Pessoal, é o seguinte, eu estou gravando esse vídeo aqui para dar uma opinião, decidi fazer em forma de vídeo, e eu acho que é melhor, esse tipo de assunto é melhor mostrando o rosto, mostrando o olho, mostrando o olhar, mostrando a sinceridade, o que está vindo do coração. Ontem, um grupo de corintianos foi até a Avenida Paulista, clamar pela defesa da democracia, tá? Isso já está gerando assunto no Brasil inteiro. Nós estamos vendo todos os dias pessoas de verde e amarelo saindo com bandeira do Brasil, se apossando praticamente de símbolos nacionais e culturalmente nacionais, como camisa da seleção brasileira, pedindo o fim da democracia, pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, pedindo o fechamento do Congresso Nacional, pedindo os militares no poder. Qualquer pessoa que estudou um pouquinho de história sabe o que é que os militares fizeram quando estiveram no poder, é fato histórico, houve tortura, houve assassinatos. Tem uma torcida do Corinthians que foi criada em meio a esse cenário que eu citei agora, em 1969, que é o Gaviões da Fiel, que supostamente e oficialmente está se declarando contra o Jair Bolsonaro, contra as suas declarações, contra o seu apoio. Ele sempre sai nessas manifestações, cumprimentando as pessoas que estão com faixas pedindo o fim da democracia. Ele não dá nenhuma nota de repúdio a esse tipo de manifestação, sobretudo em meio a uma pandemia, onde nós temos um vírus que é passado facilmente de uma pessoa para a outra. Ele vem dando reiterados maus exemplos na pandemia e mau exemplo institucional, encorajando pessoas, através de sua atitude, a lutarem pelo fim da democracia. Eu vi uma nota hoje, onde o Gaviões da Fiel, ele diz que pessoas que apoiam o Bolsonaro, elas podem se retirar da torcida. Eu quero dar a minha opinião a respeito disso. Quero que vocês prestem muita atenção nisso. O Gaviões da Fiel, ele foi criado, um pouquinho da história do Gaviões da Fiel. Ele foi criado para lutar contra os desmandos de um ditador, de um cartola, que dominava o Corinthians, entendeu? De uma forma antidemocrática, chamado Vadielu. Então, esse grupo de pessoas se reuniu para fundar uma torcida, para tentar dar maior clareza ao Corinthians, tentar fazer com que o Corinthians não fosse um clube que pertencesse às decisões de uma só pessoa ou de um só grupo. É uma torcida também que no seu histórico sempre lutou, sempre se declarou contra a ditadura militar. Num momento em que pessoas ainda eram perseguidas, presas, torturadas e assassinadas. O Gaviões da Fiel se pronunciava nos estádios, pedindo o fim da ditadura, levando faixas, pedindo anistia. É uma torcida que apoiou o movimento de jogadores depois, quando parecia já estar vindo uma abertura política, mas ainda na ditadura militar, num movimento que ficou chamado como Democracia Corintiana. Movimento estudado fora do país. Existem teses em Oxford, sobretudo, sobre a democracia corintiana. É muito estudado na Inglaterra. Procurem ver isso. Eu não me espanto que agora a torcida venha a se posicionar oficialmente sobre isso. Nós estamos numa democracia. Qualquer pessoa é livre para apoiar quem quer que seja. Só que nós estamos falando de um presidente que apoia um movimento, que vive fazendo ameaças, um movimento antidemocrático. Um presidente que é a favor, inclusive, do fechamento da extinção de torcidas organizadas. Desculpem. Veja bem. É um contrassenso você falar em liberdade democrática quando você vai apoiar uma pessoa que é contra a democracia. Ah, eles não podem falar em nome de todos os associados. Não podem mesmo. Existem associados que apoiam o atual presidente? Existem. Estão no seu direito democrático? Estão. Porém, este presidente é contra a democracia. Eles saem em manifestações desses grupos de verde e amarelo, de bandeira do Brasil, que pedem a volta dos militares no poder e o fim da democracia. Então, a partir do momento que pessoas estão se organizando, que estão engrossando o couro de fim da democracia, é necessário que haja uma resistência. Esse grupo de corintianos que foi ontem na Avenida Paulista, eles me representam. E a posição do Gaviões da Fiel dizendo que as pessoas que apoiam esse presidente antidemocrático, que fortalece esse movimento pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, esse grupo, essa torcida, quando ela diz para as pessoas os que não colaboram conosco, os que estão contra a nossa visão democrática, eles podem se retirar da torcida. Essa nota do Gaviões da Fiel, ela também me representa. Esta é a minha opinião. Eu não estou dizendo aqui que é mau o Gavião, tem que ser expulso da torcida. Eu sou associado 19.083 no Gaviões da Fiel. Estou afastado do Gaviões da Fiel por motivos pessoais há alguns anos já. Mas neste momento eu me sinto representado pelo Gaviões da Fiel e pelos corintianos que foram na Avenida Paulista, clamar pela manutenção da democracia. Eu vou falar uma coisa para vocês. O que garante que eu possa falar um vídeo desse, fazer, produzir um vídeo desse, em paz, de maneira, no gozo das minhas faculdades democráticas, é a democracia. O que garante você de dar sua opinião contrária ao meu vídeo, é a democracia. Nós não podemos ignorar a história. Nós não podemos ignorar o que o governo militar fez. Como foi feito aí por Regina Duarte recentemente, secretária da cultura, cantando um hino e dizendo não é morrer, todo mundo morre. Nós estamos falando de assassinatos e torturas. O momento é muito grave e o povo não pode se omitir diante disso. Vocês me desculpem, eu estou muito nervoso. Estou muito inconformado com o que eu vejo o que está acontecendo no país. Eu gostaria de deixar bem claro. Esses corintianos que foram, assim como os palmeirenses, os são paulinos, os santistas, os flamenguistas, os vascaínos, os gremistas, os colorados, qualquer torcida do Brasil que for fazer manifesto em favor da democracia, vão me representar de coração. Que haja uma união do povo neste momento infeliz e difícil da história brasileira. Bom, é isso que eu queria deixar aqui.